Você sabia, grande mestre Oswaldo Carnivali é o mestre de Jiu-Jitsu mais antigo ainda em atividade. Tem dupla formação em Jiu-Jitsu, tanto da linhagem japonesa dos irmãos Ono, como da linhagem Jorge Grace, Otávio de Almeida. Mestre Carnivali se formou faixa preta ainda nos anos 50, e desde os anos 50 continua em atividade na cidade de São Paulo. O mestre Carnivali é um especialista em defesa pessoal, e a história do Jiu-Jitsu paulista se confunde com a sua própria história no Jiu-Jitsu. O mestre ajudou na formação da Federação Paulista e participava ativamente em todos os campeonatos. O mestre tem um grande legado na formação de diversas faixas pretas, tanto dentro da família como fora da família. Eu tenho orgulho em dizer que meu avô e meu pai foram formados nesta academia. Eu sou o Sandro Padial e esse é o Instagram e YouTube Padial Jiu-Jitsu.